Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Simulador de corno, Catia Lover, com participação de Mr. Guinness e amigos gameplay, ou gameplays engraçados, enfim. É do canal do Soulzones, eu acho que é um canal secundário dele. Eu estarei vendo com vocês aqui agora, naquele mesmo esquema de exemplo pra vocês verem as reações. Vocês já lido aqui por um dos mitos do canal, tá? E eu estarei vendo agora pra ver essa parada. Como assim, mas o negócio de simulador de corno, mano? Que negócio é esse? Bora acompanhar esse vídeo naquele mesmo esquema de exemplo pra vocês verem as reações. E, bom, vamos ver no que vai dar essa parada aí, beleza? Com certeza! Matar um chifrudo se você não deixar um like nessa merda desse canal aí, galera. Então deixa um like nessa gará aí, tá bom? Se inscreve no canal, ativa as notificações se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E o chifrudo do jeito é tal lá, ó. A Black Shark pra você pegar e beijar à vontade, continua aí sentadinho e dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Se enrolação se demora, broca o que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, vá! Alexandre na área da... O jogo de hoje é muito errado e se chama Catch a Lover. É um jogo pra se jogar de quatro jogadores. Um é a esposa, outro é o amante, outro é o marido corno e outro é um cachorro. O amante precisa encontrar as roupas dele e fugir da casa antes que o marido quebre ele na porrada. A esposa tenta ajudar o amante a fugir enquanto bate no marido e o cachorro ajuda o marido a pegar o amante enquanto ele mija e caga no chão pra ele escorregar. Esse é um dos jogos mais bizarros que eu já gravei. Que merda é essa, mano? Esse é um dos vídeos mais engraçados que eu já gravei. Fica com esse vídeo maravilhoso. Mano! Deixa eu ver, vamos lá. Você é o amante do Guinness. Rolou o clima, hein? Traz a máquina aí da Souvenir que pintou o clima. O nome do jogo é Corno Simulator. Não, não, é Catch a Clip. Eu tenho que me esconder, é isso? Ah, não, mano, não creio. Como é que faz isso? Não acredita nisso aqui. Ah, eu posso bater no corno? Nossa, Guinness. Olha que eu vou enfiar em você, Guinness. Vem cá, Guinness. Mano! Guinness, nós já estamos no outro nível de amância. Mano! Ó, esse aqui. Aquele lá, aquele lá, uma tá no lugar e esse aqui, uma tá em outro. Não fala assim comigo, amor! Ah, que isso? É uma frigideira em forma de coração, amor? Nós estamos num nível tão íntimo assim, amor? Não faça isso comigo. Ó, que isso? Que isso é um poço? É um buraco. Ah! Você já viu buracos maiores? Já, é na minha frente. Eu ainda estou escutando a testa. Minha espécie, velho. Ah, Guinness, mas sério, Guinness, você é muito gostosa. Pelo menos eu tenho... Não sei se eu posso falar. Ah, é um negócio estranho, hein, rapaz. Mano, alguém pode me explicar por que em cada cômodo da casa tem um vibrador, velho? Mano, eu sei, eu já encontrei uns 30 aqui, velho. Eu ia abrir a porta, moleque. Nossa, corre, Renan, que eu vou te pegar. Não vai, não. Por favor, não me pegue. Eu já peguei sua esposa. Nossa, mas muito amoroso. Pera aí. Ih, caraca, o cara passou com o Chico. Que isso, amor? Foi tudo mal entendido. Ele só veio arrumar a net. Ele arrumado. Ele arrumou a net. Ah, que bom, né? Ah, que bom, né? Ah, que bom, né? Ah, que bom, né? Que isso! Mano, tomeu o Hadouken. Ah, você deve ter pisado no mijo do... O cachorro desgraçado, velho. Tire a luz da mel daqui. Mas que merda de cachorro. Eu te dei um tiro, mano. 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 O policial sobrevive aqui. Nossa, ele quebra a porta. Que burraça, meu. Ah, mano. Mano. Calma, calma. Ele quebra a porta, maninha. Mano, isso é jogo de terror? Mano, ele quebrou a porta. Caraca. Nossa. Mano. Eu tô chorando com o que acabou de acontecer. Ai, calma, eu vou fazer um totózinho. Sai, demônio. Sai, filho de uma puta. Sai. Sai, cachorro. Eu sou o corno. Cachorro não abre porta, né? Desenrespeita, abre a porta aí, meu nobre. Cachorro não abre porta não, né? Abre a porta. Eita, perdi por quê? Eu sou o corno agora, eu sou o corno. Amor, os vizinhos me contaram que tem alguém aí, é verdade? Você me prometeu que eu quero apenas um amigo gay da faculdade. Hadouk, tô quebrando as portas pra nós aqui, cachorro. Vai, dale, dale. Quebrar as portas com o vibrador é muito importante. Ah, é você então, sua vagabonde? Eu não vou lhe bater porque eu não sou desses. Eu não sou um... Eu posso ser um corno, mas eu não sou um corno. Acho que me perdi no personagem. Te peguei, otário. Vem cá. Você tem apenas uma chance de correr. Corre, nossa. Se te aliviando, vai dar. Filme de terror, hein, amigo? Vem cá, meu nobre. Vem cá, meu nobre. Hanuken. Vai, pega aí, papai. Toma. Toma. Efeito sonoro do Chaves. Toma. Toma. Esse é o poder da empunhadura tripla. Caraca, larga o laço nele, mano. Larga o vibrador nele. Quem é o cachorro, velho? Mano, tu é muito pro player, velho. Muito pro... Eu vou de corno, mano. Por que vocês apresentaram de corno, cara? Porque ele é corno, tadinho. Nossa, amor, eu acho que a gente tentou umas coisas meio estranhas aqui, né? Olha isso. E eu, hein? Que negócio esquisito, mano. É a boquinha da garrafa. Não, é que tentou tomar no... Boquinha do... Nossa, nossa, você foi maravilhosa, amor. Pochete, mano. Oi. Tá puxa. Ih. Tá maluco, caralho. Amor, eu preciso ir embora. Saia. Amor, prometa-me que vai me ligar no dia seguinte. Nem no dia seguinte, nem ontem, nem nunca. Amor. Cheguei. Você está em casa? Não, como assim, não. O que está acontecendo? Você está muito estranho. Ai, ai. Eu tomei gardenal. Eu acho que é meio estranho. Não abra, estou pelada. Você... Eu fui tomar banho. Então, me diga onde o banheiro é da minha própria casa. Que... Pô, pergunta, meu amor. Essa é a maior pergunta. Eu já vou te responder. Peraí, eu estava te fazendo uma apresentação, sabe? Uma surpresa. E... Não, me parte que eu não gosto disso. Já te falei que eu não gosto disso. Uma pique, vem cá. Oxa. Volta, filho da puta. Que puta, caralho. Você tirou um trabalho, eu quero ficar parado. Mano, que burro. Não bate nele, não bate nele. Não. Eita. Nossa, fiz um bunny hop legal aqui. Pare, pare, não faça isso. Eu seria obrigado a utilizar a arte das mil frigideiras. Pare. Eita. Caraca, mano. Por que você me bateu, eu sou desgraçado. Eu não faço ideia. Uou. Você falou que queria conversar. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, vamos conversar. Eita. Por que tu me bateu? É porque eu pensei que você era o inimigo. Eu pensei que você era um tal de Mr. Guinness que estava solta por aí, entrando em casas alias e roubando a esposa dos outros. Eu pensei que você era ele. Então vamos atrás dele comigo, pode ser? Vamos, vamos lá pra fora. Vem aqui, vem aqui, meu amor. Olha, olha que absurdo isso aqui. Primeiramente, olha aqui na casinha do cachorro, você tá vendo? Ai, ai. Não tem nada. Exatamente, onde ele está? Ah, nós perdemos ele. Talvez ele esteja por aqui em algum canto. Eu quero que eu saia ali. Piserável, mano. Meu Deus. Uso horroroso. Deixa eu separar os fatos. Você tá sem roupa. Ele tá dentro de casa sem roupa, mas ele invadiu a casa. Presta atenção. Ele é um atendente da Sky. Ele tá tentando empurrar pra gente um plano de televisão que eu já falei. Ele tá querendo colocar um cabo... de TV na casa. Entendeu? Enfim. Mônica, Mônica. Mônica, me escuta, Mônica. Meu nome não é Mônica, é Angela. Quem é Mônica? Quem é Mônica? Quem é Mônica? Ai, me bateu! Socorro, vizinhos! Socorro, vizinhos! Ai, eles estão me batendo, vizinhos! Caraca, vizinhos, eu sou marido abusivo! Você falou... Socorro! Socorro! Errou meu nome e ainda me bateu, vizinhos! Socorro! Marido abusivo! Nossa! Alguém liga 190, alguém liga 190! Toma! Socorro, vizinhos! Amor, quer dizer, atendente da Sky. Dá um jeito aí. Vamos, corre! Olha na vinícola, olha na vinícola! Ai, cara! Olha na teca! Aê, vai meu amor, vai meu amor! Calma aí, calma aí! Eu sou atendente da Sky. Eu vim aqui resolver o seu problema! Você é delícia da Sky, tá de azul, filho da puta! Gostaria de uma xícara de café! Uh, ganhamos! Amor, o meu cornômetro está apitando e realmente parece que o seu marido está vindo. Então, eu saio daqui antes que o corno do seu nome... Amor, cheguei! Ih, rapaz! Ele é policial! Mas eu tenho uma arma de... Um taser! Amor, por que que tem um pinto na sala, amor? Para compensar o seu... Isso é desgraçado! Caralho! Você vai compensar o seu... Mano! Imagina, cara! O cara é corno! Chegar na hora e ainda ouve uma dessa, mano! Coitado, mano! Você tá louca, pô! Cara, você não vai pegar nunca! Coitado, filho! Ei! Eita, poxa! Cadê ele, Totoro? Cadê ele, Totoro? Na casa do surba! Já peguei tudo o que você vai pegar... Ai, caraca! Pera! Mano! Ih, caraca! Dois carroazes aqui me alança, mano! Mano! Vixe! Ele tá no carro! Ele tá no carro! Deixa a mão! O que é que é isso, ó? Ô, caraca, mané! O cachorro tá empurrando o carro, isso não é? Mano, eu buguei, velho! Caraca, mané! Que louco! Que louco! Eu achei maluco! Eu achei maluco! Cachorro, o que foi acontecendo aqui? Ele é pedreiro! Ele é pedreiro! Ele tá aqui de baixo na parede! Ele é pedreiro! Vamos conversar, vamos conversar! Pera aí, primeiramente... Eita, caraca! Eu cheguei agora, eu não sei o que tá acontecendo, o que tá rolando aqui? Ele é pedreiro! Ele tá dentro da parede! Vocês tão procurando alguém? Não, bêcheiro! Ele tá dentro da parede! Ele tá dentro da parede, eu sou um corno! Aonde, porra? Eu falei dentro da parede, ele dentro da parede, né, ô corno! Não basta ser corno, tem que ser burro! Aí, já que é ele! Tô morrendo! Tô morrendo! Tô morrendo! Acabou o goma, mané! Ordem! Mano! Sai do carro, sai do carro, ele não tá entrando! Caralho! What the fuck? Entra no carro, entra no carro! Eu não consigo! Ô, caraca! Já era, morreu na parede! Eu fiquei solado pelo cachorro! Ai, caramba! Amor, novamente, eu cheguei de novo do trabalho, eu pinto na sala! Nem te conta! Ai, caraca! Aonde, aonde, aonde? Ele tá de roupa, ele tá de roupa! Ele tá de roupa, ele tá de roupa, ele tá de roupa, ele tá de roupa, ele tá de roupa! Scooby, Scooby Doo, where are you? AAAAAAAA! Ô, eita! Caraca, mano! Muito obrigado, amor! Eu aproveito que eu ligo no vídeo o seguinte, como é que foge daqui, amor? Eu me sinto que você... What the fuck, mano? Se me chutar, é cabaço, hein? Eu não sou cabaço, acabei de tirar o da esposa dele, ó! Vai, esposa! Vai, esposa! Vai, esposa! Vai, esposa! Vai comer a mulher de outro, pô! Eita, tomou no saco! Ai, nossa! Mano, onde é que é a saída dessa merda, velho? Ô, não! Cadê a saída da casa? Mulher, cadê a saída da casa? Como é que eu entrei aqui? Que merda de jogo é esse, cara? Nossa! Caraca, mano! Que zoado! Olha! Mano! Eu não consigo... Ah, buguei, nem fudeu. Dá moral. Que jogo merda! Amor, tente encontrar minhas roupas. Senão eu vou te dar um tiro de taser aqui. Mano, né? Eu expresso meu amor por você, vai. Chocante esse amor aí. Cala a boca! Eu sou agressor de mulheres! Cadê o cara? Cadê o cara? Ih, rapaz! Três anos do nosso casamento, bora! Só três? Tá no lucro ainda. Amor, 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 eu tenho... Ih, é o cachorro amarelo! Cachorro, que ele é agressor! Sai, cachorro merda! Ele vai se pegar o meu mijão! Não vou, não! Dá pra pular o mijo, deixa eu ver. Ah, não dá, mano. Não dá. Ai, caiu no mijo do cachorro. Caraca, ele caiu muito zoado, balei. Peraí, deixa eu me reunir. Cadê o marido, mano? Cadê o marido? Marido! Eu acabei de encontrar outro par de calças aqui que não é a minha. Ih, rapaz! A tua esposa tá devendo explicações pra nós. Mano, peraí, tem um jiu do pinturata aqui, cara. Tem um jiu do pinturata aqui, cara. Não, como é que é isso, mano? Ela fica de cabeça pra... Não, enfim, deixa eu parar. Mano, que errado que eu ia falar agora. Eita, que que é isso? Eles jogaram no mídia, eles jogaram o primeiro anexo! O cachorro do caralho. Eu ia te apagar agora. Eita, que é isso, mano? What the fuck, mano? Sumiu, né? Sumiu! Nunca mais foi visto na... Eita! Eu tava atrás de você. Caraca, mano, muito engraçado, mano. Eita, caraca! Cadê a porta-chave? A porta-chave! Cadê a chave? Ai, ai! Não vai de bugar, hein? Caraca, manuco. Aí nem tô aqui, ó. Eita! Ai! Eita! Caraca, mas ele pisa no mídia escuro. O mídia não vai por nada, velho. Mery! Eu não vou para o mídia, velho. Que vergonha. Sai, mulher! Tá me travando, mulher! Ele vai estar em casa breve, então. Ai, caraca! É melhor que você esteja falando comigo quando se dirige, amor, hein? Onde estão vocês? Você chegou cedo. Não tem ninguém aqui, amor. Ai, desculpa. Eu tô indo embora, então. Amor, vem cá, meu amor. Deixa eu conversar com você. Não, calma, amor. Fala, pode falar. Eu tô só procurando minha roupa. Que roupa, amor? Não precisa disso, amor. Vem cá, vem conversar com o amor. Não precisa de roupa. Ela é onde é... Amor, você tá segurando uma pica, amor. Eu não tô achando martelo e eu tenho que consertar a porta, ó. Ih, rapa, caraca! Cala, perca! Mano, bateu no cara, mano. Pera, pera. Amor, por que você está apontando um taser para mim? Por que ninguém responde? Eu acabei de ligar para ela no celular e ela te deu. Alô, alô. Ih, rapa, achou a calça ali. Amor, que eu vou poder sair do armário, Josefina. Onde é que você está? Por favor, me fala. Ele tá muito louco. Eu tô no armário, acabei de falar. Tá, eu tenho que te ajudar. Calma. Cadê o armário? Onde é que fica no armário? Amor, que Mário é esse que você está conversando? É aquele que te comeu atrasando. Ah, entendi. Olha, cachorro, vou conversar com você, meu cachorro, porque eu sou esquizofrênico, tá? Mas enfim, cachorro, estou suspeitando que a minha mulher está escondendo algo. Gente, gente, gente. Ih, rapa, quebra todas as portas que tu vai conseguir achar. Não, não é o dela, então. Ai, ai, ai. Eita, poxa, minha nossa. Não, deixa ele. Você nem estava mirando em mim aqui, velho. Caraca, que merda. Por que você está mijando aqui, cachorro? Eu achei uma camisa, amor. Eu achei uma camisa. Vem cá, velho. Eu achei também. Obrigado, eu estava procurando essa camisa aqui. É do golfe. Eita, caraca. A mulher está batendo no próprio marido, cara. Que merda. Boa noite, gostaria de uma bebida. Ah, eu quero beber uma, por favor. Vamos, prende o cachorro, prende o cachorro. Eita. Toma. Caralho. Porque você queria uma bebida. Você tomou, entendeu? Essa é a batida. Tomei uma batida de pene. Por favor, para de me bater. Eita. Eu não estou gostando. Vixe. Eita, poxa. Que box horrível desse jogo. Mano, muito ruim de controlar para bater nos outros. Aí, caralho. Mano, que zoado, mano. Eu compro uma bebida, tomei uma pica na cara. Ó, só não manda para o amante no zap, porque senão vai dar ruim. Eu não quero a barriga aí de infidelidade. Mas manda para os amigos no zap, tá? Bom, tá aí, gente. É o canal do Soulzone para vocês. Cara, eu não sei se eu sou inscrito nesse canal. Eu acho que eu sou. Espera aí. Ah, não. Já sou inscrito aqui nesse canal. É porque vocês costumam pedir mais do Rostation, tá ligado? Mas, cara, mesmo assim, muito bom, cara. Gostei pra caraca aqui. Mano, tem jogo de tudo, mano. Até jogo de corno, mano. Até os corno tem cor... Quê? Até os corno tem jogo. Eu fui tentar misturar duas palavras aqui e meio que saí um negócio que eu não queria nada ver. Mas, enfim. Até os corno hoje tem jogo. É complicado, hein? Mas tá aí, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Gostei pra caraca desse vídeo aí, mano. Foi muito divertido. Muito engraçado. Tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos desse canal do Soulzone ou até do Rostation também, que é da mesmo dono, tá? Deixem nos comentários aí. Vou analisar e dando aí pra poder assistir e eu vou ver com vocês, tá bom? Agora é isso. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. E, é claro, o link desse vídeo estará na descrição. Passa lá pra dar uma moral pro canal também, beleza? Até a próxima. E valeu-a!